Olha, foi lançada na semana passada em Teoflotone o projeto Coleta Seletiva e o Sindicomércio Teoflotone convocou uma reunião para abordar esse tema em Teoflotone. Em primeiro lugar, a conversa com o secretário de meio ambiente. Qual o impacto que essa coleta seletiva sustentável causará para o meio ambiente aqui na nossa cidade, secretário? Bom, primeiro é dizer que esse projeto é de suma importância para Teoflotone. É um projeto da Prefeitura de Teoflotone com os parceiros, o Sindicomércio, esse parceiro que desde o primeiro momento que nós trouxemos o tema, abriu as portas e hoje nós estamos reunindo aqui com os comerciantes da cidade para poder apresentar o nosso projeto. Projeto que o nosso prefeito Daniel Sucupira tem determinado, que todos os setores, todas as secretarias aderirem isso também. Então, vamos começar pelos nossos locais de trabalho. Dentro da Prefeitura vai ter lixeiras com a coleta seletiva, em todos os departamentos da Prefeitura vai ter. E a importância, quando a gente fala questão ambiental, é um impacto muito grande. Hoje, nós vamos deixar de estar levando para o AT sanitário em torno de 30, 40 toneladas de materiais. Materiais esses que geram renda, que geram sustentabilidade para essas famílias. Então, nós vamos estar dando aos catadores de materiais recicláveis condições dignas de trabalhar em um local com segurança, com dignidade e a partir dessa catação, do recolhimento desses materiais, eles irão aumentar sua renda. Com a comercialização desses materiais. Eu gostaria aqui de frisar uma ação muito importante, que é o envolvimento da população nesse projeto. Então, se nós conseguirmos fazer com que todas as pessoas aderem a esse projeto, fazendo a sua separação. Inicialmente, é só a separação do orgânico, do úmido, do material seco. E essa separação vai ser feita dentro da Asca 9. É uma separação binária, onde você tira o úmido do seco. E aí, a gente vai estar fazendo isso. A Prefeitura disponibilizando um caminhão para poder fazer essa coleta nos bairros. Estamos iniciando em 10 bairros com dia e horários já definidos. Já foram treinados e capacitados nossos agentes de endemias para poder levar essas informações aos moradores. Já fizemos capacitação com os diretores e professores das escolas da rede estadual e municipal também para levar esse trabalho. E esse é lá o presidente do Sindicomércio, o Teoflotoni. A ideia do Sindicomércio é apresentar esse projeto de coleta seletiva solidária para os comerciantes? Sem dúvida. A diretoria do Sindicomércio acha fundamental nessa implantação da coleta seletiva pela Prefeitura que se agregue uma campanha de conscientização ao comércio para mostrar ao comerciante que aqueles produtos que ele tem recicláveis, principalmente caixas de papel, significa comida na mesa de famílias que vivem dessa coleta, famílias que prestam serviços ambientais à nossa comunidade. E se isso for direcionado, isso pode gerar uma renda extra que vai acabar caindo no próprio comércio. Então, você veja, se você vender um quilo de papelão a 30 centavos para o atravessador, isso gera uma renda. Mas se você vender direto para a fábrica, chega a ser o dobro, 50, 60 centavos. Então, o mesmo catador, que na verdade chama prestador de serviços ambientais, poder trabalhar de forma eficiente, bem administrado, bem gerido esse reciclável, o comerciante, ao invés de jogar no PIB da cidade aqueles 30 centavos, ele vai jogar mais de 50. Esse dinheiro acaba voltando para o próprio comerciante, porque as pessoas que reciclam compram roupas, compram comida. Então, é muito importante que a gente convença o comerciante, nosso associado, da relevância desses recicláveis que ele tem dentro da empresa. E que a gente deve fortalecer a entidade, que é a Ascanove, que vai receber esses recicláveis, fortalecendo essa entidade. Nós vamos, inclusive, o Centro de Comércio ajudar, montando um comitê gestor, junto com voluntários da universidade, outras entidades que queiram ajudar, para que eles consigam a renda máxima possível com aqueles recicláveis. Isso faz com que aumente esse dinheiro circulando na cidade, ao invés de passar simplesmente para um atravessador que vai pagar metade do valor real. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.